Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é O pai te ama O pai te ama, é O pai te ama Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para abrir Mano, os melhores baús de grátis E eu queria primeiramente agradecer aqui a um inscrito O nome dele é... é Rian Marim ou Ryan Marim, sei lá Eu sou péssimo no inglês, no português então Mas enfim, Lec, quero te agradecer muito Por a oportunidade e a confiança de deixar eu abrir esses baúzinhos O moleque é muito mito, Lec Meu Deus do céu, o cara juntou um baú super mágico Um baú épico, um baú lendário E um baú mágico de graça Totalmente de graça todos eles Mano, olha só que coisa mais linda Essa imagem mais linda que eu já vi na minha vida Então vamos começar aqui abrindo um baúzinho Show aqui, de grátis Vamos lá canhazão, ganhamos um guarda Show de bola Vamos começar pelo épico Que é épico, né velho Épico é uma coisa que não vem muitas coisas de bom Uma peca Um golem Nove clones E nove esqueletos gigantes Beleza, show de bola Eu falei pra vocês Épico é um baú que não é aquelas coisas Vamos começar por um baú mágico Quem lembra aí no meu último vídeo Na minha conta secundária Eu abri um baú mágico e veio cemitério, mano Então, vamos ver aqui se vai vir Alguma carta lendária Vamos lá Vamos lá Ah, não vai vir É, não vai vir Pelo que eu tava vendo Já não ia vir muita coisa não Show de bola Vem um veneninho Agora Algueira Temos a chance de vir Uma lendária, mano Vamos abrir o baú super mágico Que a chance é grande De vir um baú No baú super mágico Beleza Três mil e oitocentos de ouro Treze bolas de fogo Centro e quatorze barbos de elite Ele joga Ele usa muito barbos de elite Então Tá bom aí Os baús pra ele Eu acho que ele não comprou oferta do Do baú, mano Do Quando veio o barbos de elite Que ganhava oitocentos e poucos barbos Eu acho Oitocentos barbos Sete tornados Cento e vinte Eu acho que vai vir lendária, mano Vai vir a nossa primeira lendária Assim, moleque Vamos ver o que nós vamos tirar pra ele E veio Mano, se vier o mago elétrico Na moral Na moral Hum Lenhador, mano Lenhador, tá bom Tá bom Na verdade eu nem sei se ele tem o mago elétrico Muito bom o baú pra ele aí Quer dizer Não foi lá aquelas coisas Deixa eu ver se ele tem o mago elétrico, galera Eu não reparei que se ele tem Falta o cemitério e o mago elétrico Que ele não tem Então a gente tem que tirar o cemitério Ou o mago elétrico Aqui nessa conta dele Velho Eu acho que Eu acho que pode dar bom, hein Vamos cruzar os dedos aqui E torcer pra tirar o mago elétrico Ou o cemitério, mano Vamos lá Vamos abrir sem mais enrolação Um, dois, três Partiu Vem, moleque Vem, moleque Vem, moleque Vem, moleque Caralho, mano Na moral Na moral Tio Trolou nós, mano Que isso, cara Trolou demais, mano Que isso, cara Caramba, não Não, foi muito Nossa, mano Eu queria até pedir desculpa aí pra ele Porra, o cara O cara dá nas minhas mãos Esses baús lindos E eu consigo tirar dois leeador pro caro O cara nem usa leeador no deck dele, mano Pra quem quer saber O deck dele é o deckzão de gigante Com barbalos de elite É o deckzão padrão aí Show de bola Bonitão Já usei esse deck Muito bom também, por sinal Então Aqui está meu agradecimento A Ryan Moleque, tamo junto Um grande salve pra você E é nóis Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu não vou batalhar pra ele, né Porque o moleque tem 3.600 troféus É sacanagem eu batalhar e perder Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal E é isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto, galera Valeu Fui